Oi, pessoal! Dando continuidade, vamos falar sobre o Código de Conduta. O Código de Ética contém os princípios e valores, mas é no Código de Conduta que encontramos o guia prático e as atividades aderentes à nossa instituição. É dever de todos os servidores do IFCE conhecer o Código de Conduta, que é a Resolução 84 de 2019. O código é dividido da seguinte forma. Princípios e valores fundamentais. Três disposições gerais a todos que, direta ou indiretamente, atuam no IFCE. Nove disposições específicas a saber. Funções gratificadas, técnicos administrativos, docentes, pesquisa e ensino, dados de informática, auditores, comunicação institucional e comissão de ética. E continuando prescrições, penalidades e disposições gerais. Mas quem é alcançado pelo Código de Conduta do IFCE? Servidores terceirizados e empresas prestadoras de serviço de qualquer natureza relacionada ao IFCE. E, no caso dos alunos, eles possuem seu próprio Código de Conduta inserido no Regulamento de Organização Didática, o ROD. Um abraço e até a próxima!